e bom dia pessoal começando aqui mais um viés de mercado dia 25 de abril de 2022 hoje o bicho vai pegar em hoje o serol vai passar fininho galera hoje é provavelmente a gente vai ter aí e bom vindo beijar lá os 108 mil mas eu acho que daqui não passa tá e depois volta então a gente deve abrir aí hoje em baixa para depois recuperar lembrando que a gente tem aí um suporte aqui de retração de 108 667 até 106 tá esse é o nosso limite é onde eu imagino eu imagino que o que o bob vem aqui nos 108 tá mas pra que todo mundo fique aí esperto né já saber onde é que estão os suportes abaixo quais são os suportes abaixo 106 perdendo 106 vem buscar o fundo anterior aqui 100 mil tá não quer dizer que vá mas a gente tem que ficar esperto aí tá bom vou olhar aqui os 60 minutos aqui 60 minutos perdeu a retração perdeu a 305 e olha onde a gente tem suporte 104 né então tem 164 aqui com leque 144 é só que até chegar em 104 a gente tem essas regiões aqui de suporte tá ok vamos dar uma olhadinha aqui siderúrgicas vale vale é grande chance aí de vim e até 69 tá perdeu aqui depois essa consolidação aqui em cima com essa resistência forte aqui perdeu a linha a pv2 perdeu a pv3 que é grave tá e agora pode vir buscar aqui não vejo sinal de alta pra pra vale agora já olhei também o diário também não tem nenhum sinal de alto csn csn também perdeu a 610 depois de fazer dois topos descendentes aqui entrou em tendência de baixa perdeu 610 suporte 2250 e deve vim buscar aqui os 15 20 use minas mesma coisa também bem parecido mas só que a dois topos aqui descendentes dois fundos descendentes perdeu a 610 deve vim bater aqui na 12 06 depois 1162 tá é temos um leque 305 aqui o que deve corroborar mais ainda para a continuação de queda em use minas o último alvo aqui é 760 aqui vende tudo e comprou vim aqui realmente é um preço muito barato para uma ação de uma empresa como aos e minas de edal é a que tá melhorzinha né tá aqui no suporte de 2803 de pv3 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 se perder vem para cá 26 e 16 tá é está me parecendo que a gente segura que ainda tá a gente tem os outros jogos aqui acima de zero os de curto prazo abaixo de zero né já caiu aqui fez duas quedas de baixa vamos ver se segura se não segurar provavelmente vai vir aqui nos 26 eu acho que segura tá petro desenho tá meio zoado aqui mas é porque foi preciso eu não gosto também de poluir o gráfico assim não mas vamos lá estava aqui em tendência de alta fazendo topos de fundos ascendente uma lta aqui perdeu essa lta tá se a gente já abrir aqui já tem hoje é aí decretado aqui a perda da linha de tendência de alta a gente deve vir aqui para 2926 para esse fundo anterior tá eu acho que daqui não passa porque a gente está com os roques bem fortes aqui a 610 e a 305 bem acima é eu acho que eu acho que pode bater aqui e voltar hoje mesmo tá então vamos ficar aqui é de olho mais no gráfico de 60 minutos para ver essa resposta aí acontecendo aqui o gráfico de 60 minutos totalmente zoado ó 29 e 60 mais ou menos tá que é onde a gente deve vir e depois voltar a subir daqui também acho que não passa não tá bom bancos pra desde que a gente está aí sobre o suporte de mim a 72 é tá num pontinho aqui tá meio consolidado acho que segura aqui e vai tentar romper os 20 03 tá apesar da gente ter que o rock 17 para baixo é a gente tem os outros todos os outros roques acima de zero então eu acredito que se não segurar a gente tem esse fundo aí a gente tem esse fundo aí a gente tem esse fundo aí a gente entra em tendência de baixo com alvo aqui em 1745 no mínimo depois que se perder esse fundo o banco do brasil é o que está melhorzinho tá está num ponto de decisão aqui é sobre a pv2 com os roques todos acima de zero é tem chance do papel é reagir nesse ponto aqui vamos esperar mas caso não reaja aí também perdendo esses 33 e 12 cai em tendência de baixa mas com esses roques aqui eu tô achando difícil eu não consigo ver também grandes quedas aqui pra banco do brasil não se cair pode vir aqui em 32 tá pode até perder esse fundo aqui em 32 e tentar subir de novo ok youtube tá aqui o seu suporte de uma 72 que joga aqui pra 17 2689 é somente o rock 17 abaixo de zero os demais estão acima de zero também não vejo muita queda pra baixo dessa região aqui até 24 60 tá e fechando aqui vamos dar uma olhadinha é nas bolsas eu fechei as bolsas internacionais aqui é estados unidos todo em queda junto com a europa isso tudo aqui resumindo é por causa dos lockdowns feitos na china isso aí trava toda a cadeia de logística é o minério de ferro hoje amanheceu aí uma queda de quanto 10 8 10 porcento chover se eu só lembro 10 e 73 então isso deve impactar negativamente nas nossas compras nossas commodities aqui o vale essa cirurgia e petróleo também porque a gente já tem uma queda aqui do petróleo de 455 justamente em função desse lockdown né então se eu tenho menos gente trabalhando menos gente produzindo principalmente na china que é rug do mundo é isso acaba afetando todas as economias vamos dar uma olhadinha aqui é o dólar também subindo um pouquinho o trágico caindo aí três por cento cento é e a Bitcoin até que também caindo e não serve como reserva de valor né porque o mercado cai e vai cair junto é que tomada cai junto esse aqui o gráfico do Brent né a gente fez aqui o fundo duplo é e precisa para fechar a figura desse fundo duplo era aqui em 138 agora a gente já parte aqui por uma figura de é fundo de topo descendente né então a gente já começa a querer quebrar a tendência de alta e para a tendência de baixo tá então se a gente perder esse fundo aqui ó esse fundinho aí é de mais ou menos aqui 97 então aí a gente começa a entrar em tendência de baixo para o petróleo com esse algo de onda 3 aqui 78 e 89 o s&p também tá fazendo um movimento interessante aqui é bom para vocês verem é quando a a gente começa a entrar em tendência de alta né que começou rompeu rompeu esse esse fundo anterior esse topo anterior começa a subir faz a retração e aí tem que subir de novo romper isso aqui né que aconteceu desceu na retração ficou aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 dias mais ou menos aqui nessa região de retração e essa região é uma região que você antes de tomar qualquer decisão você não precisa adivinhar você só vai tomar se acontecer perdeu essa região de retração ele vem embora agora vai vir aqui buscar o fundo anterior em 44 126 tá bom bom é isso pessoal bom dia a todos aí boa semana bons três não esqueçam de curtir o canal não esqueçam de me seguir e compartilhar com os amigos um abraço e e